Bem-vindos à apresentação sobre representação gráfica de uma reta. Vamos começar. Suponhamos que temos a equação... Vamos lá ver se não faço o traço demasiado grosso. Suponhamos que temos a equação... Deixa cá ver... Aí está. y igual a 2x mais 1. Isto dá-nos uma relação entre o x e o y. Se x fosse igual a 1, y seria 2 vezes 1 mais 1, ou seja, 3. Por cada valor de x, podemos determinar o valor de y correspondente. Vamos fazer isso. Vamos fazer uma tabela aqui. x e y. Vamos lançar uns valores aleatórios para x, se x fosse, por exemplo, menos 1. y seria 2 vezes menos 1, que é menos 2, mais 1. O que dá menos 1. Se x fosse 0, este é fácil, seria 2 vezes 0, que é 0, mais 1, ou seja, 1. Se x fosse 1, y seria 2 vezes 1, que é 2, mais 1, que é igual a 3. Se x fosse 2... Acho que já estão a apanhar a ideia. y seria 5. E podemos continuar. Como é evidente, podíamos escolher um número infinito de valores de x e encontrar o y correspondente. Agora, como veem, temos aqui uma tabela que nos dá a relação entre x e y. E podemos representar estes pontos num referencial. Deixem cá ver se consigo desenhar isto como deve ser. Vou usar as linhas para fazer as retas direitas. Muito bem. Isto não está nada mal. Agora vou marcar uns pontos de coordenadas. Suponhamos que aqui temos o 1, aqui o 2, depois o 3. Aqui é menos 1, o menos 2 e o menos 3. Este é o eixo dos x. Vejamos. 1, 2, 3 e por aí adiante. 1, 2, 3. Este é o eixo dos y. Aqui temos o 1, o 2, o 3 e por aí adiante. Aqui seria o menos 1. Acho que já perceberam a ideia. Assim já podemos representar cada um destes pontos no gráfico. Se tivermos o ponto x menos 1, y menos 1, percorremos o eixo dos x e marcamos o ponto x igual a menos 1. Depois vamos ao ponto y igual a menos 1. O ponto seria aqui. Espero que vos faça sentido. Este é o ponto menos 1, menos 1. Está um pouco confuso, mas diz menos 1, menos 1. Isto é o marco do ponto. Vamos fazer outro. Estamos a falar deste ponto. Agora vou usar uma cor diferente. Suponhamos que tínhamos o ponto 0, 1. x é 0, que é aqui, e y é 1. Portanto, seria este ponto aqui. Ok, fazemos mais um. Se tivermos o ponto 1, 3, x1, y3, portanto, o ponto é aqui. Espero que esteja a fazer vos sentido. Podíamos continuar a representar no gráfico, mas acho que já dá para ver. Se eu tivesse desenhado um pouco melhor, seria mais claro que estes pontos formam uma reta. Ok, vou traçar então uma reta. A reta é mais ou menos assim. Não, esta reta não me agrada. Vou fazer melhor. A reta seria mais ou menos assim. Veem? Por acaso, a reta não me saiu nada bem. A reta deveria passar por... Vou mudar a ferramenta. A reta devia passar por aqui, por aqui e por aqui. Não sei se isto está a ficar claro. Vou fazer estes pontos um pouco mais grossos. Uma reta que passasse por estes pontos todos também passaria pelo ponto 2, 5, que seria algures aqui. E para qualquer ponto, para qualquer valor de x, mesmo que fosse o ponto x igual a 3.380.000, o y correspondente também estaria nesta reta. Esta reta cor-de-rosa, que se prolonga eternamente, representa todas as possíveis combinações de x e y que satisfazem esta equação. Como é evidente, x não tem de ser um número inteiro. x podia ser pi, 3,1, 4, 1, 5, 9, que seria algures por aqui. Neste caso, y seria igual a 2pi mais 1. Para cada valor de x, há um y correspondente. Ok, vamos fazer mais um. Imaginem que tínhamos a equação y igual a... Que y mais feio! y igual a menos 3x mais 5. Vou desenhar aqui um gráfico no instante. Este é o eixo dos x e este é o eixo dos y. Vamos pôr uns valores aqui. x e y. Se x for menos 1, menos 1 vezes menos 3 é 3. Mais 5 dá 8. Se x for 0, y é 5. Esta é fácil. Se x for 1, menos 3 vezes 1 é menos 3. y é igual a 2. Se x for 2, menos 3 vezes 2 é menos 6. y é igual a 1. Não me enganei? Menos 6... Não, não, não. É menos 1. Bem, me queria parecer que havia aqui alguma coisa mal. Vamos representar alguns destes pontos no gráfico. Quando x é menos 1, isto é apenas aproximado. Quando x é menos 1, y é menos 8. Portanto, o ponto será algures aqui. Tenho um módulo acerca da representação de coordenadas em gráfico. Se estiverem a achar isto um pouco confuso. Esperem. Esperem. Enganeem-me. Quando x é menos 1, y é 8. E não menos 8. Ignorem isto. Quando x é menos 1, y é 8 positivo. y seria algures aqui em cima. Quando x é 0, y é 5. Algures aqui. Quando x é 1, y é 2. Aqui. Quando x é 2, y é menos 1. Como podem ver... Reparem que isto é apenas aproximado. Se tivéssemos papel quadriculado ou um gráfico desenhado com mais rigor, veriam que batia mesmo certo. Mas acho que esta reta vai dar. Todos os pontos que satisfazem esta equação pertencem a esta reta. E há aqui um aspecto interessante que quero ressalvar. O declive desta reta é descendente. Vai do canto superior esquerdo para o canto inferior direito. Enquanto a reta que desenhámos antes ia do canto inferior esquerdo para o canto superior direito. Esta equação tem alguma coisa diferente em relação à anterior? Dou-vos uma pista. Este número, menos 3, que podemos dizer que é o coeficiente de x. Determina se o declive da reta é ascendente ou descendente. Além disso, também nos diz se a reta é muito íngreme ou pouco íngreme. Menos 3 é um declive. Vou fazer um módulo inteiro sobre declives. Este número aqui chamamos ordenada na origem. Diz-nos em que ponto se dá a interseção com o eixo dos y. Aqui, a interseção com o eixo acontece no ponto 0, 5. Vamos fazer mais um, num instante. y é igual a 2... Não, ia escrever 2. y é igual a 1 meio de x mais 2. Muito rápido. x, y. Só precisamos de dois pontos para fazer uma reta. Imaginemos que x é igual a 0. Este é fácil. Neste caso, y é igual a 2. Se x for igual a 2, y é igual a 3. Antes, fizemos 3 ou 4 pontos, mas isso era para vos mostrar. Na verdade, só precisamos de dois pontos para traçar uma reta. 0, 1, 2. Este é aqui. Depois, temos este. 1, 2, 3. Aqui. A reta será mais ou menos assim. Reparem que temos, novamente, um declive ascendente. Isso desce ao facto de um meio ser positivo. No entanto, a reta não é tão íngreme como na equação em que y é igual a 2x. Nessa, a reta era mais ou menos assim. Era muito mais íngreme. Espero não vos estar a baralhar. A interseção com o eixo dos y é o ponto 02, que é aqui. Se quiserem representar uma reta, é muito fácil. Basta determinarem alguns pontos e depois representá-los no gráfico. No próximo módulo, vou falar-vos de declives e ordenadas na origem. E nem vão precisar de fazer isto. Mas isto permite que fiquem com uma boa noção de como é o gráfico de uma reta. Espero que se divirtam. Tchau.